Tá me perdendo aos poucos, hoje mesmo eu olhei teus stories Umas dezoito vezes, até ontem era dezenove Tô evoluindo, eu tô virado, desandado, tô bandido Não tem nem perigo, você ouviu o meu alô no seu ouvido Mas só por precaução, não liga não Não dá essa brecha pro meu coração, não manda não Foto sem roupa é apelação, não perco minha aspiração Mas só por precaução, não liga não Não dá essa brecha pro meu coração, não manda não Foto sem roupa é apelação, não perco minha superação Tô evoluindo, eu tô virado, desandado, tô bandido Não tem nem perigo, você ouviu o meu alô no seu ouvido Mas só por precaução, não liga não Não dá essa brecha pro meu coração, não manda não Foto sem roupa é apelação, não perco minha superação Só por precaução, não liga não Não dá essa brecha pro meu coração, não manda não Foto sem roupa é apelação, não manda não Não quero, não quero mais se tu me ligar Não quero, não quero mais se tu me ligar Não quero, não quero mais se tu me ligar